Olá, aluno! Olá, aluna! E um olá a você que está assistindo esse vídeo. Hoje, nós vamos encerrar os trabalhos nas variações de arco do método SEVSIC. Esse é o quarto vídeo da série. Se você ainda não assistiu o primeiro, o segundo e o terceiro, eu convido você a assistir. E eu também garanto que o seu relacionamento com o arco não será mais o mesmo depois de trabalhar essas variações com a gente. Nessa última etapa de variações, são trabalhados os crescendos e os diminuendos. Como o próprio nome já disse, e eu já tentei com a minha voz demonstrar, quando nós temos um crescendo, nós partimos de uma dinâmica piano e nós vamos até um forte. E quando nós vemos decrescendo, é o contrário. Para a gente fazer um crescendo e um diminuendo de qualidade, a gente precisa focar no ponto de contato do nosso arco com a corda do nosso instrumento. Quanto mais perto eu tocar com o arco do cavalete, mais fácil será para mim tirar o som forte. E quanto mais perto eu tocar do espelho, que é essa partezinha treta, mais fácil vai ser para mim tirar o som piano. Olha só. Nessas variações aparecerão alguns dos golpes de arco que aprendemos nas últimas aulas. Vamos começar pela variação 98. Nela, precisaremos guiar nosso arco para próximo do cavalete, numa ligadura bastante grande. Observe. Já a variação 99, será executada de duas formas diferentes. Primeiro, em detaché. Depois, com estacato. Já na variação 103, teremos dois tipos de ligadura. Uma que liga a todas as notas do compasso, e outra que liga as notas a cada três figuras musicais. Para encerrar, mostraremos a variação 104, em espicato. Obrigado por assistirem a mais este videoaula, e bons estudos. Música 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 Música